Amparo em 4K com drone Altel Evo Nano Plus Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Afim de apresentar mais uma bela cidade turística interessante, próxima a São Paulo capital e que vale a pena visitar, fui até Amparo. Para demonstrar as belezas dessa cidade, levei dois excelentes drones, o drone Altel Evo Nano Plus e o FIMI X8 Pro. Neste vídeo, as imagens do drone Altel Evo Nano Plus voando sobre o Jardim Público Municipal, o Largo São Benedicto, incluindo a Igreja São Benedicto e o Parque Turístico do Cristo Redentor. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a cidade de Amparo e sobre o Parque Turístico do Cristo Redentor. Amparo é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo, Brasil, na região conhecida como Circuito das Águas Paulistas, que engloba várias cidades turísticas famosas por suas águas minerais e paisagens naturais. A cidade está situada a cerca de 130 quilômetros da capital, São Paulo, e é conhecida pelo seu clima ameno, história rica e atrações turísticas ligadas à natureza e ao turismo rural. História Amparo foi fundada em 1829 e sua história está fortemente ligada ao ciclo do café, que impulsionou o desenvolvimento econômico da região no século XIX. Como muitas cidades paulistas da época, Amparo teve um crescimento significativo devido à agricultura cafeira, que atraiu imigrantes europeus, principalmente italianos, para trabalhar nas fazendas. A arquitetura da cidade ainda preserva construções históricas dessa época, refletindo sua importância no passado agrícola do estado. Turismo e atrações Amparo se destaca pelo turismo de descanso, saúde e natureza, oferecendo várias atrações. Águas termais e fontes naturais A cidade é parte do Circuito das Águas, famoso pelas fontes de água mineral com propriedades terapêuticas. Patrimônio histórico O centro da cidade possui casarões antigos, igrejas e monumentos que remontam à época áurea do café. A Catedral de Nossa Senhora do Amparo e o Museu Bernardino de Campos são pontos turísticos importantes. Ecoturismo A região oferece trilhas, cachoeiras, áreas para a prática de esportes de aventura e turismo rural. Com destaque para as fazendas históricas que oferecem hospedagem e passeios. Cultura e eventos Amparo também tem uma vida cultural vibrante, com festivais de música, gastronomia e arte, atraindo visitantes de várias partes do Brasil. Economia Além do turismo, a economia de Amparo ainda tem um setor agrícola importante, com destaque para a produção de café, frutas e outros produtos agrícolas. A cidade também tem uma crescente participação no setor industrial, com indústrias alimentícias e de bebidas. Amparo é uma cidade que combina seu patrimônio histórico com o potencial turístico e a qualidade de vida do interior paulista. Sendo um destino bastante procurado por quem busca descanso, contato com a natureza e um pouco da história do Brasil. O Parque Turístico do Cristo Redentor de Amparo é um dos principais pontos turísticos da cidade. Conhecido por sua bela vista panorâmica. Monumento icônico e tranquilidade. Localizado no Morro do Cristo, há uma altitude de aproximadamente 950 metros. O parque oferece uma vista privilegiada da cidade e das montanhas ao redor. Atrações e estrutura. O destaque do parque é a Estátua do Cristo Redentor, uma réplica menor do famoso Monumento do Rio de Janeiro, com 21 metros de altura. Ela foi inaugurada em 1965 e se tornou um símbolo de amparo, atraindo moradores e turistas que buscam momentos de reflexão, lazer e contato com a natureza. O parque é cercado por áreas verdes com bancos e espaços para piqueniques, proporcionando um ambiente agradável para quem deseja relaxar ou passear ao ar livre. Além disso, a subida ao Morro do Cristo é bastante procurada por quem gosta de caminhadas, seja para atividades físicas ou apenas para apreciar a paisagem. Vista panorâmica. Uma das principais atrações do parque é a vista impressionante que se tem do alto do Morro. De lá, é possível avistar boa parte da cidade de Amparo, bem como a região montanhosa do Circuito das Águas Paulistas. O pôr do sol visto do local é especialmente bonito, sendo um momento muito apreciado pelos visitantes. Eventos e uso cultural. O Parque do Cristo Redentor também é utilizado para eventos culturais e religiosos, como celebrações em datas festivas e encontros comunitários. Por seu caráter simbólico e paisagístico, o local é um ponto de encontro importante para a população de Amparo e um destino de visita obrigatória para quem vai à cidade. Acesso. O parque é de fácil acesso, sendo possível chegar tanto de carro quanto a pé. A estrada que leva ao Morro do Cristo é asfaltada e, para os mais aventureiros, há trilhas que podem ser exploradas a pé ou de bicicleta. Em resumo, o Parque Turístico do Cristo Redentor de Amparo é um local que oferece beleza natural, lazer e um ambiente de paz, sendo um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Em breve irei postar o vídeo da colônia Afipesp Amparo, feito com o drone FIMI X8 Pro. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.